Bom dia, professores, sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino. Hoje nós vamos fazer a TPC na área de linguagens, daqui a pouquinho vamos começar, só estamos esperando aí um jazux técnicos. Enquanto isso, vocês podem ir lá nos comentários e escrever lá o seu nome, a sua escola, o componente curricular, e está conseguindo a todo mundo. Eu gostaria também de lembrar que todos os links de todas as TPCs da Diretoria de Ensino, elas estão no site do Nuno Pedagógico. Se você quiser rever as TPCs, pegar os materiais que foram usados, acesse o nosso site, também o link está na descrição desse vídeo. E aí, uma outra coisa que é interessante eu também alertar, que durante as nossas TPCs, a gente vai estar passando uns banners com alguns links. E é interessante você se atentar, vai aparecer a avaliação da TPC, vai estar aparecendo algumas coisas que é interessante você estar anotando. Daqui a pouquinho, então, nós vamos estar fazendo esse início, só vou esperar acabar de um jazux técnico aqui, e já vamos começar. Já que eu falei do site, é interessante também dizer que lá tem muito mais coisas interessantes. Tem sugestões de atividades, tem também tutoriais, se vocês querem acessar alguns tutoriais, também tem no site. É interessante você remarcar e guardar esse site para vocês, tá bom? Quero consultar aqui para ver se está tudo certinho. Colegas, tudo bem? Podemos começar? Podemos, né? Então, oficialmente começando a TPC agora, quero desejar oficialmente meu bom dia, que todos tenham uma boa TPC, todos sabem, eu sou PCMP Adjus, tecnologia, vou ficar nos bastidores aqui, à disposição de todo mundo, ok? Eu vou passar a palavra para o nosso diretor do núcleo, Cido, para ele também dar as boas-vindas para você. Então, Cido, é com você. Ok? Bom dia, pessoal. Obrigado, Adjus. Bom dia, professores, professoras. Que gostoso, né? De novo, esse momento de aprendizagem, de encontro com vocês, né? Na verdade, tudo fica muito melhor quando a gente está próximo das pessoas, rodeado das pessoas de bem, das pessoas que a gente gosta, e as pessoas nos recebem de braços abertos, né? Hoje, com essa situação que estamos vivendo, não podemos estar literalmente rodeados, mas a gente percebe o quanto os professores nos recebem de braços abertos, recebem os PCMPs de braços abertos. E a gente agradece, agradece, porque temos certeza do entendimento de todos os professores, do trabalho que esses PCMPs fazem para levar sempre, da melhor forma possível, a formação a todos, né? Ouvi outro dia uma frase do nosso PCMP, Ezequiel, e eu acho muito interessante, e eu reproduzo ela aqui, né? Muitas vezes, essa distância, na verdade, nos coloca de tal forma que todo mundo está na primeira fileira, né? Então, você também, professor, está na primeira fileira e está sendo o nosso baluarte nessa luta, nesse desafio de levar o melhor possível aos alunos. Tenham todos uma boa formação e eu passo a palavra. Alessandra, desculpa, Alessandra, ativa o seu áudio, Alessandra. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Mais uma quarta para nós trocarmos experiências, teremos interação durante a formação que a Ana Maria vai passar para vocês, e vai ser uma quarta rica, como todas as quartas, como todas as terças, quartas e quintas dessas últimas semanas. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o trabalho das professoras da sala de leitura, que eu sei que hoje os professores da sala de leitura, né? Estão conosco. Uma boa quarta para todos nós. Passo a palavra para a PCNP Viviane. Viviane. Bom dia a todos. Que tenhamos uma muito produtiva, de aprendizado, estamos passando, novamente, a gente gosta de falar que estamos passando por um momento atípico, porém, estamos unidos através dessa ferramenta maravilhosa que é a tecnologia. E eu sinto muita gratidão de poder fazer parte dessa equipe, de poder fazer parte da diretoria de ensino de São José dos Campos. E fico muito feliz porque eu acompanho o trabalho dos professores de inglês e eu vejo o quanto eles estão se esforçando para dar o melhor para os nossos alunos. Então, que possamos aproveitar essa manhã. Semana que vem teremos a nossa TPC de inglês. E estou preparando com bastante carinho para nós. Então, bom trabalho para vocês. E passo a palavra para a PCNP Misa. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos juntos, né, nessa quarta-feira. Desejo a todos que estão presentes que a gente possa ter aí uma boa formação. Tá bem? Eu estarei junto com vocês na interação. Então, por favor, participem que vai ser muito bom. Tá bem? E aí eu passo a palavra para quem vai comandar a TPC de hoje, a Ana Maria. Bom dia, Bom dia a todas e todos. É um prazer poder estar com vocês de novo. De tudo que essa pandemia nos trouxe, essa proximidade foi uma das melhores coisas, né? Eu sei que tem muitas angústias, tem muitas dúvidas, mas essa possibilidade da gente estar mais próximo, da gente estar se conectando mais, tem feito bem para todo mundo, né? Todo mundo está se sentindo mais acolhido, mais próximo, mais cuidado, e isso faz toda a diferença. Vou pedir para a Ju colocar os slides para a gente, por favor. A gente está indo já para a terceira semana desse ATPC de linguagens e códigos, né? A gente tem acompanhado o retorno que vocês têm dado. A gente tem visto também as dúvidas de algumas pessoas que colocam lá, que às vezes não tem muito link, não se conversa muito o ATPC que o Centro de Mídias oferece e o nosso e a programação da escola. É muito natural porque a gente tem muitas frentes para atender, né? E nem sempre também a gente tem acesso à programação do Centro de Mídias. Então, a gente vai programando os nossos ATPCs a partir do que a gente recebe de vocês de necessidade de formação, tá? Então, hoje a gente vai de novo para esse exercício de linguagem dentro das quatro disciplinas que a gente tem e eu espero que seja produtivo para todo mundo, tá? Eu vou pedir para o Adilson colocar a nossa leitura inicial, por favor. e aí Amém. 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 Então está aí para a gente pensar um pouquinho nesse movimento de estar todo mundo guardado em casa, né? Desse autocuidado, desse autocarinho, da gente também procurar se alimentar de coisa boa, de se agradar um pouco, né? Isso vai fazer toda a diferença. Agora eu passo a palavra para a PCNP Juscelene de Educação Física. Bom dia a todos. Agradecer a participação da semana passada. Espero ter colaborado com vocês e ter ajudado os professores de Educação Física nessa atividade não presencial para o aluno. E gostaria de dar uma devolutiva para vocês em relação à TPC de linguagem da semana passada. Foram 413 respostas, né? Relacionado a cada disciplina. 41,2% foram de língua portuguesa. 16,5% foram de artes. 16% de educação física. 13,1% de inglês. Em questão do conteúdo tratado nessa formação, 37,5% é bom para a sua prática docente. 21,1% muito bom para a sua prática docente. 15,7% ótimo para a sua prática. E 23,5% suficiente para a sua prática docente. Em relação à oficina, espero ter colaborado, auxiliado vocês na questão das perguntas, né? Que podem estar direcionadas para o aluno. São 59 participantes de Educação Física. 37,3% foram do ensino médio. 30,5% dos anos finais. E 25,4% dos anos finais e ensino médio. 35,4% dos anos finais e ensino fundamental. Aqui estão alguns links. Passa a palavra, Ana. Desculpa, esqueci de ativar o som. Já está na tela para vocês os dois links de hoje. O link de perguntas e sugestões. E o link da avaliação da TPC de hoje, tá? Pode passar, Ju. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre avaliação. Então, vocês já podem ir colocando aí no chat, né? A Marisabel vai acompanhando aí com vocês. O que é que vocês conhecem, sabem e costumam usar de avaliação. Quais são os tipos de avaliação que vocês costumam usar com maior frequência? Ou que vocês entendem que dá mais resultado? Como é que vocês têm trabalhado a questão da avaliação? A Marisabel vai recolhendo aí as suas interações para a gente ir conversando um pouquinho. Aí, se a Misa já quiser vir e falar um pouquinho dessa participação sobre as avaliações. Oi, Ana. Nós já começamos aqui. O pessoal já está participando, né? Agradecendo aí a participação. Então, eles estão dizendo que é contínua, participativa, formativa, diagnóstica e formativa, participação, avaliação diagnóstica, processual. Então, a maioria aqui está dizendo que é contínua, tá? Que ela deve ser diversificada, somativa. É o que está aparecendo aqui da participação dos nossos colegas aí de linguagem processual. que é importante ter vários instrumentos para avaliação contínua. Que ela é feita no dia a dia. Olha, está chovendo de participação aqui. Muito bem, colegas. Obrigada aí pela participação. Ela tem que ser bem variada. A Camila Soares fala que é participativa. Está tendo bastante participação aqui. Então, está bom. Então, vamos lá. Ju, pode passar. Obrigada, Misa. Ju, pode passar, por favor. Então, além desses conceitos que a gente já foi dominando, né? Das avaliações formativas, processuais e contínuas. A formação, a avaliação, ela tem um caráter muito objetivo, né? E aí, a gente fez um levantamento dos nove jeitos mais comuns de avaliar os estudantes. E nesses nove jeitos apareceram a prova objetiva, a prova dissertativa, o seminário, trabalho em grupo, debate, relatório individual, autoavaliação, observação do professor e o conselho de classe. Então, quando a gente fala objetivamente de uma maneira de avaliar, essas são as nove maneiras de avaliar mais comuns. São as que aparecem com maior frequência. O que é que a gente sabe? Que todas essas formas de avaliar, elas têm pontos positivos, pontos de atenção. E elas vão atender a uma situação muito específica, né? A gente precisa saber linkar qual desses jeitos de avaliar que vão conversar com a aula que a gente ofereceu para os estudantes. Para fazer sentido esse movimento de avaliação, tá? Ju, pode passar, por favor. Em arte, quando a gente fala especificamente de arte, a gente ainda tem algumas outras possibilidades de avaliação. Então, em arte, a gente pode contar com uma avaliação, uma apresentação feita de uma criação, de uma composição, registros, registros através de fotos, registros através de vídeos. E aí os professores de arte também podem ir colocando aí no chat para a gente quais são as outras formas de avaliação que eles encontram como possibilidade específica da arte. Para poder dar uma continuidade para o trabalho de sala de aula, tá? Ju, pode passar, por favor. E é importante a gente entender que a avaliação, ela faz parte de um ciclo, né? Ela não acontece sozinha, ela não acontece isolada. Então, para a gente chegar na avaliação, a gente primeiro passou por uma seleção de habilidades, por uma seleção de conteúdos, por elaboração de estratégias e metodologias. A gente fez a aplicação disso em sala de aula para depois poder avaliar. Então, a gente precisa começar a entender a avaliação como um ponto a mais nesse ciclo do ensino-aprendizagem. E, além disso, o ciclo, ele não vai terminar na avaliação, né? Porque essa avaliação, ela vai exigir uma devolutiva do professor para que possa, de novo, fazer a seleção das habilidades que não foram completamente atendidas e começar o ciclo todo de novo. Então, a avaliação, ela vai estar sempre no meio desse ciclo. Ela não acontece sozinha e ela depende de tudo que aconteceu antes dela, para ela realmente ser efetiva, tá? E aí, para a gente chegar nesse ciclo, é o ciclo que normalmente a gente chama de plano de aula. Pode passar, Ju, por favor. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que é que vocês acham importante, essencial? O que é que não pode faltar no plano de aula? Como é que eu construo esse plano? Aonde eu vou buscar as referências? Aonde eu vou buscar essas habilidades? Aonde eu vou buscar esse conteúdo? Como é que a gente faz para construir esse plano de aula? Misa, a hora que você já tiver aí algumas respostas, você pode trazer para a gente. Por favor. Vamos lá, Ana. O pessoal aqui está escrevendo, né? Que é a flexibilidade, a sondagem, A pesquisa e estratégias, clareza, A Laura Ferreira fala do currículo paulista, A Leise Pereira fala do conteúdo específico, Que tem que partir da realidade do aluno, Que precisa ter objetividade, sondagem, clareza. Olha aí, que bom. Estamos agora com 389 participantes. Então, gente, vamos lá, vamos participar aí dessa nossa interação, Para que você coloque aí o que não pode faltar em uma avaliação. E ela precisa ter, né? Clareza, intencionalidade. A Anaí Cristina fala que é a intencionalidade. Clareza, intencionalidade, tá bem? Vários aqui estão participando, a sondagem, né? Então, não pode faltar no plano de aula a clareza, né? Os conhecimentos prévios. O objetivo, estratégia, planejamento. Muito bem, objetivos claros, bem definidos. Na verdade, é o plano de aula, né? Porque eu falei avaliação, porque os colegas estavam colocando aqui avaliação. Mas é o plano de aula, né, Ana? É o que não pode faltar, o que precisa ter no plano de aula, né? No planejamento do professor para uma aula. Ó, estratégias. Alguém colocou estratégias. Muito bem. A Ana Lúcia Camargo falou que precisa ter criatividade. E não pode faltar as habilidades. Muito bem. A sondagem. Muito bem, pessoal. Aí a gente pensa aí no plano de aula virtual e também presencial, né? No momento atual, agora, seria o virtual. Mas tanto para o presencial, quanto para o virtual, né, Ana? Isso mesmo? Alguém colocou aqui essa dúvida. Isso mesmo. Mesmo para esse período em que a gente está, né? Que a gente está chamando de aulas não presenciais. A gente vai precisar, com certeza, rever aquele planejamento que a gente fez lá em janeiro, né? Porque muitas coisas que estavam previstas naquele planejamento, a gente não vai conseguir colocar em prática agora, né? É o mesmo movimento que nós, do Núcleo Pedagógico, estamos passando. Nós começamos o mês de março disputando data e lugar para fazer formação presencial para vocês. E, na metade do mês, a gente também se viu nesse turbilhão tendo que se reorganizar para poder atender todo mundo, né? Então, vou pedir para a Ju passar mais um slide para a gente, por favor. Para a gente conversar um pouquinho, então, sobre essa questão do plano de aula. O plano de aula, ele pode ter diversos layouts, né? Ele pode ser composto de maneiras bastante diversas. Cada um vai encontrar um jeito de formatar o seu plano de aula. Mas o que é realmente essencial para um plano de aula? Então, primeiro, é o objetivo, né? Os objetivos do plano de aula conversam diretamente com as habilidades. Aquilo que eu quero que os meus alunos desenvolvam. Onde, hoje, na rede, a gente encontra essas habilidades? Para os anos iniciais e finais, no Currículo Paulista. Tá? Para o ensino médio, a gente continua usando aquele material que a gente chama de guia de transição. Porque a gente ainda não tem pronto o Currículo Paulista do ensino médio. Então, assim, agora, encerrou agora, no começo do mês, a consulta pública. Eu espero que todo mundo tenha conseguido ir lá, dar uma olhada no documento e colocar as suas contribuições, né? Do que é que pode ser viável, ou necessário, ou desnecessário, para o nosso ensino médio. Então, hoje, a gente trabalha diretamente com o que está previsto. No Currículo Paulista e nos documentos orientadores que a Seduque oferece para a gente. Então, o que a gente precisa ter muito claro? A gente precisa saber acessar os nossos e-mails institucionais. O arroba prof é da Google. O arroba professor da Microsoft, que dá acesso à intranet. Onde a gente encontra lá na biblioteca da Coped, todos os cadernos do professor, cadernos do aluno. Desde o primeiro ano do fundamental até o ensino médio. É esse material que vai orientar o que é que a gente vai oferecer para os nossos alunos durante o ano letivo. Então, a gente não pode esquecer que a gente faz parte de uma rede que está organizada assim, né? Além disso, a rede vai oferecendo para a gente formações continuadas através da plataforma Aversat. Então, a gente precisa estar sempre muito atento a esses canais de interação. A gente precisa lembrar que a gente é responsável, o primeiro responsável pela formação continuada. Então, a gente precisa saber acessar, a gente precisa saber buscar essas informações que estão colocadas lá para a gente. Então, as habilidades já vem prontinhas lá no documento orientador, dizendo quais são as habilidades do Bimestre. Esse ano para a arte, a gente teve uma mudança, uma diferença. Até o ano passado, nós tínhamos um material que previa habilidades genéricas para as quatro linguagens de arte. E os professores tinham a liberdade de escolher qual era a linguagem artística que seria trabalhada em cada Bimestre. A partir do Currículo Paulista, a Secretaria começa a determinar. Então, o que a gente tem esse ano já? No primeiro Bimestre, o foco são as habilidades de música, do primeiro ao nono ano. Para o segundo Bimestre vai ser dança, depois teatro e a gente encerra o ano com artes visuais. Então, a gente precisa ter muita atenção, porque a gente tem aquele Bimestre para oferecer para os estudantes o desenvolvimento daquelas habilidades específicas daquela linguagem artística. Passou aquele Bimestre, é outra conversa. Eu queria, inclusive, pedir para que vocês fossem enviando para mim as impressões desse novo material. Como é que está sendo a aplicação? Se é possível, se não é possível, se precisa de adequação. Porque se vocês repararem lá no material, ele vem com um dizer que ele está em desenvolvimento. Então, a gente ainda vai poder, para o próximo ano, alterar e melhorar o que não tiver prático para a sala de aula. Ok? E aí, continuando no nosso plano. Tem lá as habilidades, os conteúdos. E aí, a gente já sabe que a gente precisa trabalhar com os conteúdos conceituais, que são os saberes, os procedimentais, que são as formas de fazer, e os atitudinais, que têm a ver com a questão do ser, do conviver, que as crianças e os adolescentes também precisam desenvolver. Está certo? O meu plano precisa ter estipulado o tempo dele. Então, para quantas aulas é aquele plano? É para uma, para duas, para três, para quatro, é para um mês? Em quanto tempo eu espero desenvolver aquelas habilidades? Qual é o material necessário? Então, quais são os materiais? A quantidade? Vai ser de uso coletivo? Vai ser de uso individual? Como é que eu vou desenvolver essa minha ideia? Então, qual vai ser a metodologia? Quais serão as estratégias? Eu vou precisar mexer na organização espacial da sala de aula? Eu vou precisar buscar um espaço diferente na escola? Então, tudo isso precisa estar contemplado nesse plano. Inclusive, a avaliação. Qual vai ser a intencionalidade da minha avaliação? Então, eu preciso começar a pensar já lá no meu plano. Como é que eu vou fazer para chegar no momento da avaliação? E como é que eu vou oferecer a devolutiva para o meu aluno? Sempre lembrando que, quando eu faço uma devolutiva, eu estou oferecendo para o meu estudante a possibilidade de ele ter consciência do que ele sabe e do quanto ele já sabe. para que ele possa ser protagonista nesse percurso dele da aquisição de novos conhecimentos, de novas habilidades. Então, para eu falar de avaliação, eu preciso ter um olhar muito cuidadoso para esse percurso. Como é que eu vou chegar na avaliação? Da onde eu vou partir para chegar naquela avaliação que eu pensei e como é que eu vou fazer essa devolutiva para o meu grupo de estudantes. Está certo? Misa, se tiver já alguma dúvida, alguma coisa aí no chat que você queira compartilhar, pode ficar à vontade. Ana, o pessoal está reclamando aqui que realmente a conexão está travando, algumas falas ficaram pipocadas, mas para tranquilizá-los, porque essa instabilidade acaba acontecendo mesmo, né? Mas o que você está falando é o que está aí no PPT, então acredito assim que se perderam, perderam foi a sua fala, mas não a essência de qual é o assunto. Tá bom? Obrigada, Misa. É que para a gente, enquanto a gente faz a transmissão, é muito difícil até da gente ter esse retorno de como está, né? Porque a gente vai se ouvindo, é difícil a gente perceber. Então, assim, é pensar numa estrutura de plano que contemple essas situações, né? Então, quando eu vou planejar a minha aula, eu já preciso pensar nesse percurso todo. E tem um outro dado que é muito importante. Quando a gente vai falar depois da questão da autonomia, do protagonismo, a gente precisa pensar numa maneira de partilhar esse planejamento com os nossos estudantes. Então, de que maneira eu vou compartilhar com os meus alunos esse percurso que está previsto por onde eles vão passar? Tá certo? Então, se a gente já dá para eles todas as informações de onde a gente sai, até onde a gente vai e o que vai ser esperado deles no processo de avaliação, a gente dá para eles a oportunidade de buscar fazer melhor. Tá certo? Pode passar, Ju, por favor. Então, para a gente começar, a gente precisa ter um olhar para as habilidades. Como é que as habilidades hoje aparecem para a gente? e aí eu fiz um recorte específico para a arte, mas aí depois cada disciplina consegue organizar, né? E reconhecer como é que está organizado esse quadro de habilidades. Em arte, vai aparecer para a gente a habilidade. Então, eu fiz um recorte de uma habilidade do primeiro aninho, tá? Então, está lá. EF, que é o ensino fundamental, o 01, que é o primeiro ano, AR, que é a sigla de artes, e o número 13, que é o número dessa habilidade. Então, a habilidade 13 do primeiro ano diz o seguinte, experimentar, identificar e apreciar músicas brasileiras próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes em seu cotidiano. Quais são as condições didáticas e indicações para o desenvolvimento dessas atividades em sala de aula? Então, a gente precisa ter esse olhar de professor do que a gente vai oferecer para o aluno para que ele possa alcançar essas habilidades. Então, o professor vai precisar organizar e apresentar um repertório de músicas brasileiras próximo do universo infantil. E aí, a gente pode buscar essas informações no nosso repertório pessoal, no repertório que a gente já conhece, lá da escola onde a gente trabalha, no repertório dos nossos alunos. A gente precisa apresentar e explorar um repertório de canções para lendas, jogos e brincadeiras e exercitar nas crianças a memória, a escuta atenta, a concentração, imitação e repetição de sons. Então, uma habilidade vai proporcionar para a gente o desenvolvimento de diversas atividades. E aí, a gente já tem também as dicas para avaliação. Então, com essas habilidades e essas proposições, a gente vai observar o quê? se o estudante canta, ouve, joga, brinca e improvisa criativamente enquanto experimenta a música que está sendo oferecida para o grupo e se ele consegue participar com respeito e interesse. Então, repara que aqui, para essa situação, para essa avaliação, a gente vai estar avaliando inclusive as questões sócio-emocionais dos estudantes. Está certo? Pode passar, Ju, por favor. Então, quando a gente pega todo aquele esquema das habilidades, quando a gente lê aquela proposta de habilidade e vai planejar, a gente já vai pensar também na metodologia. como é que eu vou fazer para que o meu aluno interaja e aprenda. Quando a gente tem como propostas metodologias ativas, a gente consegue garantir um protagonismo e uma atuação mesmo do aluno. E aí, a gente vai dividir com ele essa responsabilidade do fazer a aula, da aula acontecer. Então, a opção por metodologias ativas traz a corresponsabilidade, proporciona o protagonismo, a autonomia e o exercício da solidariedade. O aluno ocupado, também responsável por fazer acontecer aquela aula, ele vai ter um olhar diferente para os pontos fortes e para os pontos de atenção dele. vai saber reconhecer os pontos fortes e de atenção dos colegas, dos pares, né? E isso vai agregando valores para todo mundo. Ju, pode passar, por favor. E aí, quando a gente faz a opção de fazer uso de metodologias ativas, e aí a gente pode ter também uma lista de possibilidades. É a sala de aula invertida, trabalhar por estações, trabalhar com seminários. Isso vai abrir para a gente outras possibilidades de avaliação. Uma dessas é a avaliação por rubrica. O que acontece na avaliação por rubrica? Ela é muito próxima da autoavaliação, mas ela tem alguns critérios que são bem específicos e que a gente não pode deixar faltar, tá? Então, ela começa pela partilha do nosso plano de aula. O plano de aula, ele precisa ser de conhecimento dos estudantes, tá? Esse plano de aula precisa trazer a descrição detalhada da tarefa ou da atividade que o professor está propondo para a turma. a gente precisa garantir que todos eles vão ter acesso e vão entender os aspectos que serão avaliados. Então, quando eu construo o meu plano de aula, quando eu elenco as habilidades, eu já vou dizer para o meu aluno aonde ele vai ser avaliado, como ele vai ser avaliado, o que a gente vai estar observando para essa avaliação. E a gente vai estabelecer junto com a turma os critérios da avaliação e os objetivos dessa avaliação. Então, o que faz a diferença dessa avaliação por cubrita é essa construção coletiva. Pode passar, Ju, por favor. Depois que todos eles já estão informados do que vai ser avaliado, de que maneira, quais os critérios, junto com a turma a gente elabora uma tabela, uma escala. Então, a gente vai ter ali, naquela tabela, todos os passos da atividade ou todas as situações de avaliação e a gente vai elencar diferentes níveis de desempenho. Então, se a participação dele foi ótima, suficiente, insuficiente, e fazer um detalhamento do que é o ótimo, o que é uma participação ótima, o que é uma participação suficiente, o que é uma participação adequada, o que é uma participação insuficiente. Então, a gente vai deixar muito claro o que a gente está esperando dele nessa participação, o que ele vai precisar trazer para o grupo para que se encaixe em cada um desses critérios. Tá? E isso leva tempo, né? A gente pode precisar de duas, três, até quatro aulas para construir com a turma essa tabela para que depois eles possam realmente estar assinalando em que ponto eles chegaram dessa avaliação. tá bom? É bacana depois de construir essa tabela numa próxima aula ou na próxima semana retomar, olhar de novo, ver o que está faltando, o que está sobrando para adequar. Tá certo? Pode passar, Ju. Por favor. Então, é isso. Depois de pronta a tabela, a gente faz essa revisão por todo o grupo. Ela pode sofrer alterações antes do limite das atividades. É interessante também que a gente tenha um colega, um parceiro de trabalho para dar uma olhada, para apontar algumas coisas que às vezes a gente está tão envolvido na construção que a gente não consegue perceber. Pode ser um professor que seja parteiro, pode ser o professor coordenador da escola, tá? Para dar esse retorno, essa devolutiva também para a gente da construção. E depois cuidar, porque é uma ferramenta de trabalho muito importante e que vai estar a serviço da formação integral dos estudantes. Tá? A gente vai estar cuidando ali de tudo que é importante para esse processo de avaliação. depois de terminado todo o processo, a gente precisa ter consciência de que a gente vai ter que analisar tudo que foi assinalado lá pelos alunos e preparar uma devolutiva para eles do que é que a gente percebeu, além do que eles foram percebendo, né, dessa construção da... dessa autoavaliação. Misa, se já tiverem dúvidas, algumas perguntas que você queira trazer, por favor. Oi, Ana. Eles estão aqui participando, né, e realmente acho que está tendo um problema de conexão. Até o Adilson colocou um comentário, né, que é sobre a conexão, porque aqui no nosso estúdio a gente não está tendo, não está pipocando, a transmissão está acontecendo normalmente. Tá, então é para chegar no YouTube que está tendo essa interferência, né? Isso. Mas, assim, só lembrando, né, que essa nossa TPC, ela ficará gravada no link, né, da nossa, do site aí disponível, né, do link, e aí eles terão uma possibilidade de retomar, de ouvir, porque para uns a conexão cai e outros não. Então, a gente percebe que está misturado, né, não são todos que estão caindo. Então, a gente pede aí para vocês um pouquinho de paciência, né, muito trabalho em home office, muitas conexões, né, mas a gente está tentando aqui fazer o possível para que receba até vocês. Então, aquele, aquele professor, aquela professora que não conseguiu entender, que ficou com dúvida, por favor, coloque aí nos comentários, que aí eu peço aqui para a Ana retomar com a gente. Tudo bem, Ana? Tranquilo. A gente até precisa desse feedback, né, dessa devolutiva, porque a gente não consegue acompanhar exatamente como está chegando para ele. Adilson, deixa eu só dar uma outra ajuda também, né, eu estou vendo aqui que, como a Misa falou, né, o pessoal está reclamando travamento e tal, mas pode ser dois problemas, um é conexão local, né, acesso da pessoa aí, né, com a conexão pode estar sobrecarregada, ou o mesmo YouTube que está sobrecarregado. Como a Misa falou, o streaming aqui está perfeito, né, não está pipocando, não está falhando, não, tá, então, caso aconteça um travamento, perca o som, perca a imagem, reinicie, reinicie, atualize a página do YouTube, né, dá um reset na página para ver se ela volta, ok? Apenas essa dica, eu não testei isso aqui comigo, porque para mim não travou, tá, para mim está rodando perfeito, tá bom? E era isso a minha dica. obrigada, Dilsson, obrigada, Misa. Então, agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa situação um tanto quanto atípica que a gente está passando, para a gente poder pensar um pouco na avaliação que vai ser feita agora desse primeiro bimestre, que foi um pouco presencial e um montão dele não presencial. Como é que a gente pode estar dando suporte para os nossos estudantes, sabendo, inclusive, de todas essas dificuldades que a gente tem com a transmissão mesmo pela internet, tendo consciência de que uma grande parte dos nossos alunos não tem o acesso que nós temos às questões de internet, de acesso às mídias. Então, a gente precisa agora pensar um pouco como é que a gente pode estar oferecendo um percurso que tenha um começo, meio e fim, que faça sentido para os nossos alunos e que eles sejam capazes de nos dar uma devolutiva desse processo de aprendizagem deles. Então, a gente precisa pensar agora nesses desafios como é que eu vou ter acesso a uma criança que eu não vejo às semanas? Como é que eu vou ter acesso da devolutiva daquele aluno que a escola já comunicou que ainda não foi nem pegar o kit de material que está disponível na escola? Então, assim, quem tiver algumas contribuições, quem já estiver pensando nisso e quiser ir contribuindo aí no chat para a gente ir com e compondo aqui o nosso TPC de avaliação. Tá? O que a gente precisa pensar que nesse momento o mais importante é que todo mundo se sinta acolhido e que todo mundo perceba a sua real importância. a gente precisa ter clareza de que nesse momento a gente não vai conseguir ter o retorno de atividades de todos os alunos. A secretaria tem essa tem essa clareza também de que nesse momento algumas escolas, alguns professores, algumas situações vão conseguir colocar a nota lá na sede para encerrar o bimestre e outros não. A gente vai ter que esperar o retorno para receber do aluno tudo o que ele produziu para daí mensurar essas atividades e poder lançar a nota. Então, nesse momento novo para todo mundo, o que é que a gente pode usar, né? Quais são as formas de avaliação que a gente pode usar para que o nosso aluno não se sinta pressionado nem sobrecarregado e para que o professor não fique sobrecarregado no retorno de fazer correção de muita coisa. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. O que é que eu posso sugerir de registro para o meu aluno nesse período? eu posso sugerir que ele produza um diário de bordo, né? Como está sendo esse período de distanciamento social? O que ele está conseguindo produzir? Que leituras ele está conseguindo fazer desse período? Nesse diário ele pode incluir as angústias, as dúvidas e as soluções que ele foi encontrando e a gente vai facilitando como é que ele vai juntar isso com aquelas habilidades que estão previstas para o Bimestre. Está certo? A gente pode pedir esse registro através de podcast, a gente pode pedir esse registro através de vídeos curtos, pode sugerir que ele entreviste pessoas que dividem a casa com ele. Então, tem uma série de procedimentos que a gente pode lançar a mão, que a gente pode oferecer, que são maneiras de avaliar o nosso aluno nesse momento atípico. Então, a gente precisa pensar nisso. O que é que não vai sobrecarregá-los nesse momento? Até porque a gente sabe da falta que faz o professor perto, todo dia, presencialmente orientando. Então, vamos pensar o que eles conseguem fazer com autonomia e com qualidade e que eles vão poder compartilhar com os colegas quando for possível o nosso retorno. E situações em que nós não fiquemos também sobrecarregados no retorno para corrigir tudo e dar a devolutiva de tudo que está sendo produzido. Está certo? Misa, nós já temos mais interações? Ana, é interessante aqui que eles colocaram, já até haviam colocado antes, quando a gente perguntou sobre o plano de aula, eles falaram do portfólio, porque o portfólio também é uma maneira do aluno analisar o próprio desenvolvimento dele no processo de aprendizagem. Então, colocaram aqui o feedback, que é muito importante dar essa devolutiva para o aluno. mesmo nessa educação remota, através, por exemplo, de mensagens no WhatsApp. Então, pelo WhatsApp, você também pode já lançar aí a sua avaliação, falar como que está sendo o processo dele, se ele está conseguindo acompanhar, a gente consegue aí fazer essa estimativa da participação dele. Então, seja por e-mail, a gente observa muito no Classroom, onde o professor começa saudando, dando uma mensagem para o aluno e, em seguida, já dando uma devolutiva para a classe, fazendo os comentários, tomando o grupo ali com a participação. Então, eles colocaram aí, até por ligação, muitos, alguns aqui, falaram que estão tendo essa devolutiva, conversando com o aluno pelo telefone. então, são aí as diversas possibilidades de tentar dar essa devolutiva para o aluno. O que não pode é ele receber as informações, orientações, as atividades e sem ter um feedback, que não é presencial, mas que precisa ser passado para o aluno. É isso. Obrigada, Misa. E esse retorno faz toda a diferença. Esse carinho de conseguir ligar para um aluno que você está vendo que não está interagindo no grupo, é muito importante nesse momento. A gente sabe que, no retorno, a gente vai ter que lidar não só com as questões pedagógicas e cognitivas, mas também com muitas questões emocionais. Dos estudantes, nossas, dos colegas, da equipe gestora, da equipe da escola. Então, a gente também precisa ir alimentando esse carinho, esse cuidado, também para facilitar esse retorno. Está certo? Ju, pode passar, por favor, para o próximo slide. E a gente vai conversar um pouco agora sobre as questões da educação especial. dentro de toda essa correria que a gente já está. A gente sabe que está um processo de trabalho muito mais duro para todo mundo. Tem gente que sonhava com o home office e quando a gente se viu cara a cara com o home office, a gente viu que ele não é tão bonito assim. e a gente está precisando se adaptar. Mas a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para os nossos alunos que são público-alvo da educação especial. Certo? Então, a gente precisa lembrar que a gente vai continuar com a mesma rotina ou melhorar essa rotina. Então, a gente precisa ter um olhar especial para adaptação curricular. naquele esquema que a gente já conhece do anexo 3. Eu não preciso pensar outra aula. Eu só vou adaptar aquela habilidade prevista para o que o meu aluno pode me devolver. Para o que o meu aluno pode me oferecer. Certo? Então, o que a gente precisa agora é pensar primeiro lembrar que as diferentes necessidades vão exigir diferentes estímulos. Então, mesmo que eu tenha cinco alunos com deficiência auditiva, muitas vezes a adaptação que eu faço para um aluno não vai servir para o outro. Porque mesmo dentro da mesma deficiência, a gente vai ter necessidades diferentes de estímulos diferentes. Uma dica que a equipe de educação especial sempre nos dá é que a gente procure sempre o contato dos professores da sala de recursos. que atendem esses alunos, que são referência para esses alunos. Os professores da sala de recursos, eles têm condições de nos ajudar, porque eles vão saber exatamente quais são as possibilidades e as dificuldades de cada aluno e eles vão poder inclusive sugerir algumas adequações, algumas adaptações para o trabalho da gente. Está certo? algumas vezes fica mais difícil em questões muito específicas, por exemplo, para a educação física e para a arte, mas a gente agora sabe também que pode lançar mão dessas questões de tecnologia. Então, muitas vezes a gente tem a possibilidade agora de oferecer estímulos que na escola a gente não teria e pensar sempre nessa possibilidade de adequação, de produção de um material diferente, do que a gente pode estar contribuindo para que o nosso aluno avance e continue sendo estimulado mesmo nesse período de distanciamento. Está certo? Ju, pode passar, por favor. Aí eu trouxe como exemplo para vocês de novo aquele vídeo que a gente viu na leitura inicial, só que dessa vez é esse vídeo com a audiodescrição. Não sei se todo mundo já teve acesso ao audiobook e a vídeos com a audiodescrição que atendem a comunidade cega, tá? A Dilson a gente consegue passar um pedacinho do vídeo de audiodescrição para eles. Opa, só que eu vou buscar o link aqui, peraí. Tá. Porque hoje na internet a gente já encontra algumas possibilidades para ajudar nessa adaptação curricular, né? Já tem alguns materiais prontos, é bacana a gente saber também por onde procurar, procurar sites oficiais, sites sérios para poder oferecer isso para os alunos, certo? A Dilson consegue colocar para a gente o vídeo que a gente já viu lá na leitura inicial, agora na versão de audiodescrição. e aí o que a gente não vai fazer que a gente Eu acho que não deu certo. Voltou para mim. O Ana, o link que você me mandou, ele remeteu para o outro vídeo. Para o outro vídeo. Nesse vídeo, eu pôs lá. Eu tenho o link do som. Se eu conseguir chegar no link, eu chamo você aqui no pão de novo, ok? Tá bom. Tá. Mas, de qualquer maneira, está no PPT, nesse material que vai estar no site do Núcleo Pedagógico hoje à tarde. Então, vocês conseguem acessar e ter acesso a esse exemplo de uma possibilidade de adaptação curricular para o público-alvo da educação especial. O que é importante a gente lembrar também agora, nesse primeiro bimestre, que é música. Então, mesmo a comunidade surda, a gente consegue atender com as habilidades de música, trabalhando com a percepção que eles têm do som. Então, eles não ouvem, mas eles sentem a vibração. É possível propor construção de instrumentos musicais não convencionais. É possível oferecer para eles essa experiência de som, de como o som é gerado. Essa percepção de onda sonora, através do que eles vão perceber pelo tá. Então, tem várias possibilidades de estar oferecendo para o aluno, que é público-alvo da educação especial, um percurso muito interessante dentro das habilidades previstas para a arte. Certo? E aí, quem ainda tiver dúvida, quem tiver uma situação muito específica de dificuldade com o aluno, pode fazer contato com a gente. A gente encaminha para a equipe de educação especial e pede uma orientação maior para eles também, tá? Ju, pode passar, por favor. Ana, se você quiser, eu achei o vídeo aqui, tá? Achou? Então, pode pôr, Gilson, por favor. Pode pôr? Pode pôr. Pode pôr, Gilson, por favor. E aí Um palhaço com nariz vermelho e rosto pintado passa na frente de um cabideiro. Olha para ele, para a frente, sorri levemente e sai. Volta com um chapéu branco com fita e flor rosa. Põe no alto do cabideiro. Pendura abaixo do chapéu um cabide com um casaco rosa com forro de cetim bege. Enfia o braço na manga direita do casaco. A mão que sai do casaco acaricia seu ombro esquerdo. Ele observa a mão surpreso. Vira-se para o chapéu como se encarasse uma pessoa. Olha admirado para a mão que alisa a manga de sua camisa rosa e ajeita o suspensório marrom. Ergue a cabeça e sorri encabulado. Vira o rosto com barba e bigode para o outro lado. Fecha os olhos. A mão levanta suavemente o queixo dele. Toca sua testa e acaricia os cabelos castanhos arrepiados. Ele se encolhe derretido. Ele enlaça a cintura do casaco, aconchegando-se em um abraço. Fecha os olhos emocionado. Olha para cima sorridente. A mão direita tira um pequeno buquê de flores amarelas do bolso. Ele pega o buquê, retira o braço da manga, cheira as flores e sorri encantado. Olha para a frente. Estende o buquê com ternura. Letreiro. Compartilhe esse abraço com quem você ama. Esparram, áudio, descrição, vê com palavras. Obrigada, Dilson. Então, está aí um exemplo para a gente estar podendo atender e podendo oferecer algumas experiências novas para os nossos alunos que são público-alvo da educação especial. Para que eles não fiquem, fiquem à margem, para que eles não fiquem sem ter acesso a esses estímulos também. Bom? Agora a gente vai voltar para os slides. E eu vou compartilhar com vocês um exemplo de boa prática. É o trabalho da professora Michele Nunes, lá da Escola Air Picanço. O link do site dela está aí embaixo, em azul. Vai estar disponível para vocês. Ela organizou um site com as aulas de arte do primeiro bimestre para os anos iniciais. Então, ela fez lá um site. Ela abre o site explicando a função da arte na escola. Explicando um pouco de cada uma das quatro linguagens musicais. Das quatro linguagens da arte, desculpa. Pode passar, Ju. Ela colocou dicas sobre higiene, por conta da pandemia. E depois ela começa organizando as aulas. E explicando para cada aula qual é a habilidade que está sendo atendida. Então, ela tirou lá a habilidade que está prevista no material de arte do bimestre. E trouxe para o site. Porque assim, tanto os estudantes como os responsáveis, eles conseguem acompanhar o que está sendo pedido e o que está sendo oferecido. Pode passar, Ju, por favor. E aí, ela fez um trabalho de pesquisa bem interessante. Ela pesquisou o que está disponível na internet. E que atende ao desenvolvimento das habilidades que estão previstas no material da Secretaria de Educação. E aí, ela organizou e disponibilizou. Então, cada ano tem a sua abinha organizada, aula por aula, com todos os estímulos, as informações. E propondo atividades para que as crianças façam em casa, junto com os pais. Queria parabenizar de novo a professora Michelle. Está muito bem organizado. É uma referência bacana. Então, quem tiver tempo, quem tiver possibilidade, vale a pena dar uma olhada nesse trabalho. Que está muito bem organizado. Pode ajudar, pode dar um note, para quem ainda não encontrou uma maneira de acessar os alunos e de oferecer essas informações para eles. Ju, pode passar, por favor. Agora, eu tenho aqui uma proposta. Não é obrigatório, mas eu vou fazer a devolutiva de todo mundo que se propuser a fazer. Então, a proposta é que vocês elaborem um plano de aula, uma sequência de aulas, uma sequência didática. Que contemple as metodologias ativas e a avaliação por rubrica. Depois, lá no site do NPE, também vai ter um monte de sugestão de leitura, de material teórico, para embasar o trabalho de vocês. Então, pode fazer a partir das habilidades previstas para o primeiro bimestre. Ou já pode buscar as informações do segundo bimestre. E construir a partir das habilidades do segundo bimestre também. Então, monta o plano, envia para mim, no e-mail que está aqui embaixo, o anaminari.prof.educacal.sp.gov.br Não tem o Tio, nem a Cedilha, tá? É o Educacal mesmo. Na hora de digitar, o computador já adeceu. Mas é o educacal.sp.gov.br E aí, tudo que chegar vai ser muito bem-vindo. Eu vou ler com atenção, com carinho e faço a devolutiva para vocês. Certo? Certo? Certo. Misa, tem mais interação? Ou a gente ainda só tem problema de áudio lá no YouTube? O pessoal aqui está dando parabéns para a Michelle. Então, eu acho isso muito bom mesmo, esse momento de boas trocas. Boas vivências. Relato, relato da prática docente. E, apesar da dificuldade que a gente espera aí que os professores tenham essa compreensão, só lembrando que a TPC estará disponível, ficará gravada. Então, você pode novamente assistir. Nós vamos disponibilizar o link para os materiais, a pauta, o que foi tratado hoje. Estará disponível para vocês lá no site do NPE. A gente tem que ter essa compreensão, porque, só para vocês terem uma ideia, desde 1939, a gente estava com 185 pessoas assistindo. Logo em seguida, foi da 287. Então, a gente vê que está oscilando mesmo esse problema aí da conexão. Mas, por favor, não fiquem tristes. Nós vamos tentar corrigir isso, ver a próxima TPC, como vai ficar. Mas está registrado lá, vai ficar registrado no site. Então, quem perdeu a parte que vocês perderam, vocês, por favor, procurem lá para que vocês possam assistir. Está bem? E quem tiver mais dúvida, pode usar esse mesmo e-mail, manda as dúvidas. Tem o link lá também do formulário de sugestões e perguntas. Então, pode mandar que a gente vai atendendo e vai dando a devolutiva para vocês durante a semana. Está bom? Ana, tem uma professora aqui, a Rogéria Machado. Nossa querida, a Rogéria Machado. Acho que ela é de língua portuguesa. Isso mesmo. Ela está perguntando se pode ser de qualquer disciplina ou se tem que ser só da disciplina de arte. Não pode ser de qualquer uma das disciplinas. Quem estiver disposto a fazer esse estudo de metodologia ativa, de avaliações diferentes, avaliação por rubrica, pode fazer, montar e mandar. E eu olho e o que eu tiver dúvida, que for muito específico de uma disciplina ou outra, eu peço ajuda para as meninas também. E assim, né, Ana? A gente quer utilizar esse espaço aqui formativo para troca também de boas práticas, de boas vivências, de bons relatos aí, porque isso contribui muito para a nossa prática docente. É o que a gente vê aqui os colegas falando, poxa, foi interessante, me ajudou, vou fazer isso. Então, é igual uma professora, ela, eu vou usar avaliação por rubrica, eu vou testar, vou ver como que é. Então, a vida é isso, né? É um experimento, é uma tentativa. Como o professor falou, a gente erra, a gente acerta, e assim a gente vai indo. Sempre no intuito de fazer melhor, de ser melhor e de oferecer o melhor para todo mundo. A gente vai testando, a gente vai se adaptando. E aí também queria deixar aqui uma proposta. Outros professores que estiverem também tendo êxito, que estão achando um caminho para acessar os alunos, que estão conseguindo fazer coisas diferentes, que muitas vezes nunca nem imaginaram que fossem fazer, manda para a gente também, manda vídeo, manda o link do trabalho que está sendo feito, para a gente ir colocando aqui nas próximas ATPCs, para compartilhar com todo mundo. Ju, pode passar, por favor. Está aparecendo aqui na tela para vocês agora os links, tá? Então, o link novo de perguntas e sugestões, aquele primeiro que a gente fez, já tem mais de 400 interações lá. Então, a gente já fechou, a gente está abrindo um link novo. O link da avaliação de hoje, da ATPC, e o link para acessar o site do Núcleo Pedagógico. Quem ainda não foi lá dar uma olhada no site, eu recomendo, tem uma área das escolas, e a gente consegue ir lá ver tudo que as outras escolas, que todas as escolas estão oferecendo para os alunos nesse momento. A gente consegue ir lá se alimentar também de boas ideias, de boas possibilidades, para estar encaminhando o nosso trabalho. Agora que a gente está já se encaminhando para o final, eu quero pedir licença para vocês de colocar mais um vídeo agora para fechar a nossa reunião. Mas dessa vez não é um vídeo nem de arte, nem de educação física, nem de inglês, nem de língua portuguesa. É um vídeo para a gente lembrar que essa semana é a semana do Faça Bonito, segunda-feira, dia 18 de maio, foi o dia do Faça Bonito, que é o dia nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os vice-diretores e os PMECs já começaram essas campanhas, eu já tenho o retorno de vários PMECs que já levaram esse assunto já para os ATPCs dessa semana, isso já está correndo nas redes sociais das escolas, mas nunca é demais essa informação, nunca é demais esse olhar, principalmente nesse momento que a gente está, porque a gente sabe que a escola é o porto seguro, para muitas crianças, para muitos adolescentes, e é fundamental que todo mundo que tenha contato com criança e adolescente consiga enxergar os sinais de alerta. Então, quanto mais a gente conseguir dar visibilidade para essa situação, mais seguras nossas crianças e adolescentes vão estar. Então, agora eu já me despeço de vocês, agradeço a atenção, a paciência com as questões de transmissão, e abro aqui a palavra para os meus colegas também se despedirem, que a gente vai encerrar a reunião com esse vídeo do Faça Bonito. Faça a palavra. Pessoal, eu também já vou ficar aqui nos bastidores, mas eu também estou me despedindo de vocês. Esperem só para ver o vídeo, porque o vídeo também é interessante. mesa, e pode passar a palavra depois para a Adriane, Ale e Jô. Está bem, pessoal. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vi aqui que teve muita gente que ficou triste, porque não conseguiu participar no chat, mas pelo menos vocês estavam aqui conosco, a gente espera corrigir isso, para que nas próximas ATPCs a gente consiga realmente ter a participação. É igual aquele aluno, né, que teve a aula e ele não conseguiu participar. Mas, considerem-se ouvidos, né, nós aqui acompanhamos vocês pelos chats, as dúvidas serão esclarecidas. Está bem, um grande abraço para a Rogéria Machado, está bem para o pessoal aí. Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus, bom trabalho remoto, bom trabalho virtual, façam contato com os alunos, continuem mantendo esse vínculo que vocês têm com eles. Um abraço, eu passo a palavra para a Alessandra. Pessoal, tudo bem? Chegamos ao fim dessa manhã gostosa, muitas coisas boas pela frente, e muita coisa interessante aí nos comentários. E não vamos desanimar, mais uma vez eu digo, é um novo tudo, é um tudo novo, o Jô Neves é obrigado, mas a gente chega lá. Obrigada, boa quarta para todos, passo a palavra para a PCNP Viviane. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa manhã, como a Alessandra falou, uma manhã gostosa, com alguns percalços, porque estamos vivendo numa situação muito diferente do mundo, até como eu estei nos comentários do vídeo, que estamos passando, todo mundo está em home office, então o que acontece? As conexões caem o tempo todo, na minha casa oscilam o tempo inteiro, então o que a gente precisa ter é um pouquinho de paciência, porque a gente quer tudo para ontem, né? Mas foi uma manhã bastante produtiva, eu li bastante comentários, estou preparando com bastante carinho a nossa TPC da semana que vem, eu sinto muita gratidão de estar aqui, tenhamos uma excelente semana de trabalho. Beijo. Passo a palavra para a Ju. Bom, nós vamos agradecer a participação de todo mundo, amanhã foi realmente muito produtiva, agradecer a colaboração, e que todos entendam que tenham um pouquinho de paciência também. Faço a palavra a Dilson. O 18 de maio é a data sinônima da proteção e da luta pelos direitos de nossas crianças e adolescentes. O 18 de maio traduz em algumas palavras que se sentem na nossa Constituição Federal, é uma prioridade absoluta para nós brasileirinhos. O 18 de maio não é um dia de festa, é um dia de luta e de resistência em nome de tantas crianças e adolescentes que sofrem violência sexual no nosso país. O 18 de maio é um dia nacional do combate ao abuso e à exploração sexual das crianças e adolescentes. Você que está assistindo pode estar pensando o que é que querem dizer essas palavras abuso, exploração, violência, opressão, violação de direitos. Eu convido a você a ficar aqui, nessa conversa, para refletirmos um pouco sobre o nosso papel enquanto sociedade na proteção de nossos meninos e meninas, dos nossos brasileirinhos. toda criança é nossa criança. O abuso sexual, a princípio, é todo tipo de contato íntimo ou experiência erótica com crianças e adolescentes, independentemente da faixa etária. Criança e adolescente é aquele indivíduo entre 0 e 18 anos incompletos. O abuso sexual pode ser um beijo, uma carícia, um contato com a parte íntima da criança, mas não necessariamente acontece através do contato físico. Ele também pode acontecer aqui, pela internet, obrigando uma criança a expor o seu corpo através de uma webcam ou fazendo com que essa criança consuma a produção da indústria pornográfica ou fazer com que essa criança observe um órgão sexual de um adulto que se exibe através de uma webcam. Tudo isso é abuso sexual. e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação que protege os direitos de nossas crianças e adolescentes no Brasil hoje, é muito específico quando diz que do 0 até os 14 anos de idade, qualquer espécie desse contato íntimo com ou sem consentimento é abuso sexual. Ou seja, a consideração de que aquela atitude tornou-se um abuso sexual independe da criança dizer que sim ou que não. Porque nós que defendemos os direitos de nossas crianças e adolescentes sabemos que nesse período eles ainda não têm discernimento e a condição cognitiva para dizer não a um abuso compreendendo-o enquanto uma violência. Muitas crianças e adolescentes confundem situações de violência sexual com afeto porque nunca foram entradas sobre isso anteriormente. E aí está a enorme importância de nós conversarmos com nossos meninos e meninas mas principalmente ouvi-los atentamente fazer com que eles possam compreender que suas vozes têm importância e que sua denúncia precisa chegar a um adulto de confiança ou a rede de proteção. Mas antes de falar sobre a rede de proteção você deve ter prestado atenção que no início dessa conversa eu usei uma outra expressão que não apenas o abuso sexual a exploração. Como é que a exploração sexual se diferencia do abuso? Quais são as diferenças entre ambas essas violências tão perversas? A exploração sexual se diferencia porque envolve uma troca comercial. É o que você muito provavelmente já tem ouvido falar sobre outro nome a alcunha prostituição infantil. Mas eu peço que você nunca mais repita esse termo porque prostituição é coisa de adulto e já que o mundo definitivamente não foi feito nem pensado para nossas crianças e adolescentes precisamos entender que não há nenhum menino e nenhuma menina nessa faixa etária que se prostitua. Eles são explorados sexualmente. levam embora sua infância sua saúde sua dignidade. A exploração sexual é um assalto desumanizante à condição de saúde mental física e emocional de nossos meninos e meninas. E já que toda criança é nossa criança precisamos estar atentos aos sinais. Em 2020 o 18 de maio também será comemorado com luta e com resistência. mas já que não poderemos estar juntos presencialmente também precisamos nos atentar à questão do distanciamento social como fator que agrava as situações de abuso porque dificulta a nossa identificação. Por ora no nosso país três crianças e adolescentes sofrem violência sexual. Só durante esse início de conversa que tivemos alguma criança ou adolescente com certeza sofreu essa violência nos quatro cantos do nosso país. Essa violência pode estar acontecendo dentro da sua casa no quarto ao lado do seu. Eu gostaria muito de vir até aqui e dizer a vocês que isso é impossível mas as estatísticas provam o contrário e não me deixam mentir. Portanto peço que fiquem atentos e atentas aos sinais. se você convive com uma criança ou um adolescente que é muito calado muito tranquilo e repentinamente este menino ou essa menina passou a apresentar certa agressividade ou crises de choro compulsivas inconsoláveis preste muita atenção esse choro pode estar escondendo algum segredo. Se esse menino era muito carinhoso ou se essa menina era muito comunicativa e repentinamente passaram a ser quietos assustados calados fique atento será que nos desenhos de nossas crianças e adolescentes não podemos observar fortes indicativos de uma violência sexual se em um retrato da família esse menino ou essa menina representa os órgãos sexuais será que não é muito cedo para ter todo esse discernimento a partir desse conteúdo? Se esse menino ou essa menina já a uma determinada idade voltou regrediu ao estádio de urinar na própria cama ou então deixou de ter sua personalidade inicial e mostrou-se muito incomodado com o toque com qualquer tipo de carinho fique atento fique atenta na maioria na maioria esmagadora dos casos o abusador vive sobre o mesmo teto da criança e do adolescente é alguém um adulto em que aquela criança confia muito sente-se muito a vontade e é aí que mora o perigo muitas vezes é um amigo de muitos anos daquela família que sempre visita aquela residência e apresenta um carinho particular por aquela criança ou por aquele adolescente não negue a realidade não desvie o olhar quem não denuncia também violenta se lembrar é combater esquecer é permitir converse com suas crianças e principalmente escute lembre-se que a nossa campanha do faça bonito por nossas crianças e adolescentes traz essa flor como símbolo da inocência de nossos meninos e meninas que precisam florescer e nenhum de nós adultos tem o direito ou o poder de podá-los de seu desenvolvimento peculiar nós precisamos respeitar os seus direitos há uma maneira muito simples de denunciar de pedir ajuda diz que sempre três dígitos que podem te ajudar telefone para o conselho tutelar da sua cidade peça ajuda faça bonito por nossas crianças e adolescentes estenda a sua mão observe os sinais e sinta-se responsável como tripé elementar da garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes família sociedade e estado peço a vocês que unam-se a favor dessa missão pelo fim do abuso e da exploração sexual de nossas crianças e adolescentes estendo a vocês esse convite façam bonito até a próxima a próxima Obrigado.